ai meu deus do céu ai nossa acabou de parar de chover ai meu deus do céu ai olha o tanto de posse que a casa da galerinha mesmo caia to nem chapim no dia mano na moral mesmo eu pego o ódio de mim mesmo para ai eu faço pd tá cego opa oi oi pode entrar você é de casa oi meu amoooor ai deixa eu levantar tudo bem com você? eu vou precisar de ajuda oxe tudo bem com você não pergunte se ta bem comigo e foda-se é assim? tudo bem? tudo ta bom então você vai levar essa moto pra minha irmã ta bom? nossa calma não se objeta você vai ou não vai? então ta bom porque eu preciso fazer ENEM 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 com quem? não ENEM ah tá quer que eu te levo lá? não preciso não é bom te levar mas agora eu faço questão você vai ficar sem tudo isso ta bom? não eu te levo eu te levo pra você ir conversando comigo que é mó tênis relaxa eu vou chamar seu amigo pra te ir com você tá? oxe que amigo? peraí que o meu amigo ta fazendo aqui? eu vou ligar pro seu amigo bobinho assim quem que é esse meu amigo? e ó deixa eu falar fala se chegar com um arranhão lá olha pra mim ta olhando? ta olhando você não vai ter tudo isso então cuidado ta bom meu amor beijo ó te amo tchau beijinho no ombro amigas 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 ai fica falando que é seu amigo hum vamo logo mié ai é deixa eu ver que motinha é esse ah é essa é uma biz nossa uma biz quei nem sei que aconteceu nada essa merda oh ah sério que ela chama esse cara? e ae? e ae meu querido? querido aonde? tudo bem com você? não é ta bom então e você? ta tudo bem? não o que aconteceu? não 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 você não ta bem? eu não to bem tu não ta ruim então não é sério é você sabe onde fica o parque da faculdade? faculdade? parque da faculdade? sabe onde fica? iiii tchuu quem? eu to doente aí minha voz esta mais bugada eu esteve aqui pode mesmo caia é gripe oi? é gripe é gripe é gripe? benigripe é bora lá muito chuso então eu sei o dia que é sim pô vai fazer o que? ué fazer o que? vou entregar essa motinha para a irmã da minha namorada ai vou ter que dar uma carona de volta é ta bom demorou só vai pegar uma bisa ó fica pra trás quero ver ganhar ué ué você sempre erra viu é que também eu to viajando né quando filmar a bisa olha a de uma ameota na moral oi jane quando? quando? fala pra mim quando? ué o dia que a ameota tiver parada né na oficina ó você ta atilhando hein toma que foda rodei mesmo uou ai caramba eita eita uou ta treinando as fúgios eu to assim eita joga na play foi mãe essa aqui empina essa moto tem uou que que é? nossa oi empine que deu essa moto uou essa empina essa aqui não empina não mano faz isso aqui pô ó vou tentar e ver ia ai ó ta quase ia ta quase é aqui? não é pra cá pra esquerda que corta mas por que que você vai levar essa moto lá? que que aconteceu? então a minha namorada vai fazer neném aquela prova do governo neném é aquela prova do governo que faz neném cara nossa ela vai fazer neném em outra pessoa? não neném é neném ah é neném mas você falou neném não opa o carro ali corre que carro? peraí que que carro é esse? que que carro é esse? ah não é eu sei que era opa ali não é não sei que era do que que ta procurando? não sei oi tia sobe ai pega o pé direito é nada eu to procurando meu tio eu vi que ele é fazendeiro ele tem uma caminhonete dessa que ele carrega um cavalo atras ahn ta viu? ta aqui ta aqui ai matei na placa droga peraí peraí deixa eu ver iiii rapaz deu ruim por que? olha a moda da menina olha aqui e que que tem? só um roladinho não faz mal não nossa ela vai me matar eu falo que é a irmã dela roda é ué vou tacar a culpa na irmã dela aquela doida só que ai eu vou falar que foi você né ah vai caminho que é a mira coberta para com isso mas eu não tenho coberta oh meu deus do seu a coberta que que tem a roberta? meu deus olha o cara barrigudo o que? uou 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 gordo mano gordo mano olha ela do lado do burger king nossa senhora é aquele babu é o babu poxa tira uma foto aqui comigo babu minha mulher filma foto aqui é o babu calama babu santana? é mentira não é não e é eles mesmo lá olha ela falou sem inglês o bagu tira foto com nós mano ele não quer vinalante ai ó vai tirando assim ó parou aqui ó ih parou não vai comer x-baco então ó não ele ta com medo de ser vai comer x-baco vai comer x-baco vai comer x-baco cacau monte amanhã molhau pra cá eu to muito boladão eu to bolando por que? por que? eu não tenho amado eu não to conseguindo amar ninguém ultimamente edu to difícil ai o lugar é aqui bai é aqui será que é aquela ali? não sei boa tarde moça vou ficar te esperando aqui ai você que é a irmã da larissa? eu mesmo nossa prazer sedução putz que coisa horrível ai quer ver? aquele cachorro é seu moça? é bonitinho ai ih adoro cachorro posso lá ver moça? obrigado olha que bonitinho mano parece o dálmata chuaunha 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 coja linda eita lasqueira e ela ela mandou ele embora bai vamos embora vai vai oxe o cachorro ta com ó moça deixa a neve é ele ué oxe moça me dá grau dá uma moto aqui ó por cima da sua irmã olha como eu saí da grau olha só vai parar de fazer grau ou vai me dar uma moto? olha como eu saí da grau pachorro o que foi que eu fiz cachorro? rapaz passou na pata dele nossa aquele seu carro? não enfim meu deus rapaz que carro bonito moça pera ai seu cachorro ta indo embora ai ai tropeleu o cachorro meu deus boy você não fez isso mano cadê o cachorro? olha aqui todos os trubos puxados no chão aqui vai boy vai 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 tudo bem rec meu deus calma moça não ai ai moça por que você não fica comigo? me dá um beijo na boca vai ai não calma do vambora vambora boy você ta passando vexame depois dessa depois dessa Larissinha lagadinha tá dando vexame hein boy pelo amor de deus ai eu tenho culpa vim por aqui o cachorro dela ficou no caminho mandando mensagem pra Larissa o que? ai mandando mensagem pra Larissa nossa ferrou tudo tô falando boy você também mano meu deus do céu ferrou muito gente vai tá em cima da irmã da menina mas você também é muito tchau 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 bald oxe o que você montou na garota? jorge ué você falou pra mim que era bem vim com você quer dizer você e comigo opa olha o mundo do babu aí opa e aí babudona rapaz quem de babu? tá cheio de bubu ai boy você também tem cara de bem cara ah ixi eu to põe no caminho nossa tá ruim nossa amor ai 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 nossa eu não sou um palhaço mas eu deixo você entrar na minha atenda caraca amor se quiser vim aqui meu deus moça me chama de patate que te dou na sua cara e te amo de patata delicia ótimo deixa apertar essa buzina deixa hein duvido que ela apertar a buzina dela duvido duvido ei ai ai dois fora não é só hein tem dessa ai ai tem do lado esquerdo ai do lado esquerdo 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 vou cortar o cabelo tem essa que essa aqui? tem aquela ali velha tem 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 quero ver não isso aqui ta com a rostinha queimando né moço ah você já ta com as bafo a li eu moro eu tui também vou vamos lançar um desfartadão Vamos lá, vou fazer o blindado, tá ligado? Eu vou lançar o disfarçado, Fih, aqui Você é louco, tio Vou até sentar aqui Sentei aqui, bora cortar, hein, riadinha Bora Cabelinho da regra Bigodezinho, respeita a tropa Pecinha pela lá Lately, turn it around